Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não achar o bem Tô livre Só acho amor incompatível Oh Ibaldi, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oh Ibaldi, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa Pela cidade, mas nada paga minha saudade Eu tento, eu tento, eu tento, mas não achar o bem Oh Ibaldi, desculpa a cara de maturidade Oh Ibaldi, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de novo, foi só falta de maturidade Falar que é pra te buscar ainda não é tarde Oi, balde Mais uma, mais uma pros apaixonados Na de soferinha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nunca Com o olho igual ao meu e a outra uma filha sua Quando alguém perguntar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Se isso te incomoda Se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Qualquer Divulgações O Moral de Andaraí Bahia Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa E a culpa é nossa Ainda sinto o cheiro Ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora? Mande sinal Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora Tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carasso Desce mais um aí Que esse modão Eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço silencial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca Eu penso que é você Às vezes que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Se você não foi sofrível Coloca o capacete Walker Divulgações O Moral de Andaraí Bahia Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Bora Cristian Velho Bora Cristian Velho Bora teu senhor Uau, quer divulgações O moral de andar aí Bahia Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstro, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro de um dia Eu me convoco a Salvador Tamo junto Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Desce mais uma dose pros cachaceiros Na de ser ruim Qualquer divulgações O moral de andar aí Bahia Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Esquecer da bebida das amigas A bolsa e me ligar falando A bolsa e me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Pra tocar no paredão Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair É nessa hora que você vai sair Feito louco Esquecer da bebida das amigas A bolsa e me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louco Esquecer da bebida das amigas A bolsa e me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Mais um lá Aquele abraço especial Pra todos os caminhoneiros Que curtem o carinha Walker divulga ações O moral de andar aí Bahia Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Por foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou Me chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Por foda é quando você me chama de amor E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça, ferinha Vai com a gente Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Bora, bora! Na que surferinha Walker divulgações Walker divulgações O moral de andar aí Bahia Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando ferinha começa a tocar Quando ferinha começa a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Bahia Desce mais uma dose pros cachaceiros A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra com você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Bora Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Qualquer divulgações O moral de Andaraí, Bahia Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Nádio sonha O farinha Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria E a tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde A gente se perdeu e não se perdeu 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 Tchau, tchau. 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 Amigo Jesus. Amigo Jesus, tu és o meu amigo verdadeiro. Amigo Jesus, tu és o meu amigo verdadeiro. Eu só quero te adorar, eu só quero te exaltar, meu amigo Jesus, meu amigo Jesus. Eu vou voltar pra casa de meu papo. Eu vou te abraçar e te pedir perdão. Perdoa, ó Senhor, porque eu peguei contra ti. Ele me perdoa, ó Senhor. Ele é Deus que perdoa. Ele é Deus que restaura a vida. Ele é Deus que perdoa. Ele me aceitou de volta Ele me aceitou de volta